E vamos voltar lá pra Jataizinho com o Sérgio Ribeiro, tem mais informações sobre o confronto registrado lá agora há pouco. É com você, Sérgio. Olha, voltamos aqui então do bairro Conjunto Octaviano Duarte, o Pombal, aqui na cidade de Jataizinho, onde agora há pouco houve um confronto entre a Polícia Militar e quatro homens dentro de um carro vermelho. Dois deles perderam a vida nessa troca de tiros, né? Inclusive estão ali os corpos no interior daquele carro que, após a troca de tiros, perdeu o controle invadindo o estabelecimento comercial. Ali uma loja de roupas usadas, o famoso brechó, um terceiro elemento. Ele foi encaminhado ao Hospital Cristo Rei em estado grave, o Código 3, e um quarto homem não foi baleado. Esse entregou e acabou sendo preso, encaminhado para a delegacia Deibipura. Cid, esses quatro homens que estariam praticando roubos em cidades da região norte do Paraná já foram identificados da região norte, da região ali do Vistabela, segundo informações do Cabo Almeida, do 30º Batalhão. Praticaram roubos em lojas de vendas de aparelhos celulares, relógios, mais de 100 mil reais, segundo a Polícia Militar. É o valor, tipo, que eles fizeram esses roubos ultimamente, principalmente cidades como Ribeirão Claro, aqui nas proximidades, para quem vai para o norte do Paraná, cidades também como Santa Mariana, Nova Fátima e outras. São diversos roubos registrados por esta quadrilha e hoje, então, quatro deles, né, dois deles morreram, um deles baleado e um quarto acabou sendo encaminhado para a delegacia. Volto a dizer, entre celulares, relógios e outros produtos eletrônicos, mais de 100 mil reais, segundo a Polícia Militar. O confronto se deu depois de uma perseguição, um acompanhamento tático começou ainda aqui no pedágio da cidade de Taizinho, indo para Correio Procópio, a Saia e Uraí. Houve, então, a solicitação para que eles parassem, estavam naquele carro vermelho, isso não aconteceu. Aqui já no Pombal, no Octaviano Duarte, o bairro onde nós estamos, ocorreu, então, este confronto e a morte de dois homens, um terceiro baleado e um quarto preso. Mais de 100 mil reais, viu, Cid? É o valor, pelo menos, levantado até agora pela Polícia Militar desses roubos praticados em cidades aqui da região. Obrigado. 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 Obrigado por assistir.